O que é isso? Chameiro, viado! O que é isso? Fiquei com esse tipo, viu? Fiquei com esse tipo de razão! . Aplausos 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 Boa noite, meu irmão, tenha sim, tenha sim, tenha sim, tenha sim, tenha sim, tenha sim, tenha sim. Nós temos, tábado, a festa, a festa, às 19 horas, até 15 horas, mas todos convidados. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL